Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas Tudo passageiro, você precisa confiar E descansa Descansa Quem te prometeu o garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansar Descansa Descansa